VASCAÍNO DO CERRADO Fala galera Vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado e se você gostou da vitória do Vasco em cima do Macaé, deixe seu joinha, deixe a sua curtida para a gente poder tocar o vídeo, convido você a assistir os vídeos do canal, se gostar se inscreve compartilha, tem o arroba Vascaíno do Cerrado lá no Instagram, onde eu estou querendo chegar a 10 mil inscritos para poder divulgar o canal do YouTube lá, se você não segue, segue para dar uma moral lá, estou sempre batendo papo com a galera ou interagindo com a galera no Instagram. O Vasco ganhou hoje, aleluia Senhor, amém, uma vitória ganha do Lanterna do Campeonato, o Macaé, um time fraquíssimo, previsível, que não conseguiu assustar o Vasco, não conseguiu incomodar o Vasco durante a partida e até de uma forma tranquila no segundo tempo o Vasco confirmou essa vitória com um golaço do jogador Matias Galassi, moleque tem futuro, tem estrela, é aguerrido, entra em campo, busca jogada, deu um balaço de canhota parabéns, fez um golaço, acho que se é para a gente tirar algo de positivo desses jogos do Vasco da Gama, eu diria o MT e o Matias Galassi, os dois para mim, são os dois destaques dessa pré-temporada, que é esse campeonato carioca que o Vasco está fazendo de uma forma diferente por causa dos problemas da pandemia. Então, Matias Galassi e MT, dois jogadores que com certeza devem se firmar nesse time do Vasco da Gama, é capaz de rolar uma oscilação, a torcida tem que entender, mas são, chegam para ser peças importantes para um time que não tem condições de ir ao mercado contratar bons jogadores. Como eu falei, o Vasco ganha, é importante que o Marquinhos Gabriel conseguiu fazer no Vasco da Gama, o que não fizeram uma temporada inteira, bateu o escanteio na área, bateu a bola dentro da área, que o Vasco não conseguia fazer isso, eu já falei isso no jogo da Copa do Brasil lá contra Caldense, que o Marquinhos Gabriel já estava acertando o escanteio e alguém falou para mim assim, ah, mas não fazem o gol, eu falei, calma, primeiro acertou o escanteio, daqui a pouco vão acertar o gol. Dito e feito no jogo contra o Botafogo, Marquinhos Gabriel bate o escanteio, gol do Vasco, gol do Carlinhos. Hoje o Marquinhos Gabriel bate o escanteio, a bola sobra, oportunista, o Gabriel Peck consegue botar a bola para dentro e abrir o atacar ali, fazer 1x0, depois o Vasco toma um gol de vacilo, um gol de cabeça, enfim, no primeiro tempo esse 1x1, um jogo ainda apático para mim, acho que o Vasco não ofende tanto, não consegue criar tantas jogadas de gol, teve uma oportunidade com o Gabriel Peck depois e teve uma outra que o goleiro fez uma boa defesa, mas para o nível do jogo, para o nível do time que o Vasco enfrentou, eu acho que faltou jogadas mais agudas, faltou mais finalizações, faltou fazer mais gols, acho que é isso, o adversário era muito fraco, então o primeiro tempo terminou assim, segundo tempo o Vasco toma um susto que o goleiro cão quase entregou a bola para o jogador do Macaé fazer o gol, mas depois algumas substituições, eu não falei uma coisa, o Vasco entrou de uma forma que eu falei no meu vídeo hoje mais cedo, com o Carlinhos no meio de campo e o Tales fazendo um ataque junto com o Gabriel Peck, acho que é importante, porque você tira o Tales daquela função de ponto, aquela função na ponta onde ele não tem rendido muito, primeiro tempo até jogou de uma forma mais participativa, uma movimentação legal, mas ainda muito aquém do Tales, que a mídia construiu ou que a mídia elevou como se fosse aí o futuro, o próximo craque do Vasco da Gama, mais um jogador dentro de campo, e aí a gente vê um time muito aquém ainda do que a gente imagina para enfrentar uma Série B, é por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar, não pode, eu acho que aí vai de cada um, vai ter gente que vai fazer live aí no Oba-Oba, tá tudo lindo, o time tá evoluindo, o técnico tá maravilhoso, os jogadores se encaixaram, mas não é bem por aí não, contra o Botafogo a gente tinha essa percepção, quando meteu aquela goleada no Botafogo, que tava tudo lindo, o Vanderlei, o time encaixou e depois só foi pancada, depois só foi sacode e segunda divisão, então muita calma, a gente tem que ter a consciência do adversário que o Vasco enfrentou, que é fraquíssimo, jogou atrás o tempo todo e não conseguia assustar ou levar perigo contra a meta do Vasco da Gama. Depois ele faz algumas substituições, depois o Thiago Reis entra, acho que o que ele fez de melhor foi sofrer o pênalti batido pelo Marquinhos Gabriel, que faz o gol, o 2x1 e depois erra um caminhão de gols, teve uma oportunidade dada pelo Marquinhos Gabriel mesmo, que ele chuta pra fora, não chega nem a acertar o gol, depois teve uma outra oportunidade de cabeça que ele nem acerta o gol também, eu falei um caminhão, mas é exagero, teve algumas oportunidades e não fez o gol. E aí, a gente tem a entrada do Matias Galás, esse sim tem estrela, esse é um jogador diferenciado, esse tem futuro no Vasco da Gama, um jogador agirrido, um jogador com vontade, um jogador que busca o jogo e fez um golaço, meteu uma canhota que o goleiro não viu o cheiro da bola e o Vasco faz 3x1. Então é isso, acho que o Juninho hoje não rendeu, entrou como volante com o cansado Andrei, o Juninho hoje também não conseguiu desempenhar ou não conseguiu entregar o que alguns torcedores imaginam que ele pode entregar, foi mal, o Carlinhos mais ou menos, não dá pra gente achar que o Vasco foi a mil maravilha e também não dá pra gente ficar triste ou ficar reclamando, achando ruim, porque afinal de contas a gente não ganhou de ninguém e é a primeira vitória e é fazendo 3 gols, 3x1 em cima do Macaé, então é importante, ganhamos no Lanterna, mas ganhamos, se não ganha, fica aquela crítica de que perdeu mais uma partida ou empatou, se ganha, não fez mais que obrigação porque o time é ruim e a Lanterna, enfim, é muito complexo falar dessa partida, vamos aguardar as outras pra gente ter uma avaliação melhor, por isso que eu acho importante nem vir com o discurso de oba-oba, tá tudo lindo e todo mundo feliz e nenhum discurso de pô, acabou, tamo lascado, tamo fudido, com respeito a vitória, apenas pela vitória, porque pra mim não há uma evolução que a gente possa achar que as coisas estão indo pro caminho ou pro rumo certo, né, o Alexandre Campello? Quero só agradecer a galera que tem acompanhado o trabalho, acompanhado o canal, curte, compartilha, valeu pelas mensagens, tô tentando responder, se você não é membro do canal, vire membro do canal, tem plano de 2,99, dá uma essa moral aí pra gente, cara, é muito estressante, você vê que o semblante não é dos melhores, porque é muito estressante essa política, é muito estressante o momento que o Vasco vive, é muito estressante hoje a gente falar de futebol, então conto com o apoio de vocês, quem puder ajudar pra gente continuar e não abandonar, ou não desistir, ou não parar de falar de Vasco, porque é o que a gente ama, é o que a gente gosta, então agradeço a todos vocês que têm me dado apoio em mensagens, e têm me dado apoio no Instagram, aqui no YouTube e nas lives, valeu por todos vocês, valeu e Deus abençoe todos vocês, fiquem com Deus aí e saudações vascaínas!